Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para celebrar as cerimônias das coisas mais importantes da vida. O amor, a confiança, a esperança e a união. Amém. 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 É hora de dar uma pausa na loucura do dia a dia e mergulhar nas emoções das palavras, da poesia, do amor e de cada detalhe que está carinosamente preparado para a vida. Amém. Amém. Mas eu queria que você soubesse, amor, que eu tive tantos momentos felizes na minha vida, mas se eu não tivesse te conhecido, o dia que eu te conheci foi inesquecível para mim, para você e o rapaz da mulher. Amém. Amém. Você é o contrário de mim. Eu gosto muito disso porque é a minha oportunidade de provar do outro lado daquilo que eu já me acostumei. Você é energia de uma bagunçada. Eu acordo com tudo programado, cheia de horários, de coisas para fazer, a tudo me esquece, mas aí você acorda. E foi tudo de cabeça pra parte Eu amo você do jeito que você é E eu reclamo o teu costume Porque você é perfeito pra mim Obrigada por me causar, bebidas E mais ainda por me ajudar a estudar a caminhada de Deus Acho que eu sei que ela vai me dar, mas eu não me preocupo Porque eu tenho você Eu amo você demais E amo a nossa família E vocês são as coisas mais importantes que eu tenho Já temos duas, mas eu não quero parar por aqui Que fique claro, tá bom? Eu te amo Eu te amo Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.